Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra passar um desafio bem fácil pra vocês e pra ver quem é rápido aí de verdade. Eu quero ver quem vai conseguir deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos. Isso mesmo, ó. Vou contar, se prepara. 1, 2, 3... E aí, você conseguiu deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos? Deixe aqui nos comentários! Acredito que estragaram o dia mais feliz da minha vida. Ai, tava muito bom pra ser verdade mesmo. Tô lá casando com o Cassildo e aquele monte de mulher chega dizendo que é ex-mulher dele. Ah, não. Eu desisto. Eu desisto desse romance. Eu desisto de tudo. Eu vou pra minha casa. Eu vou tirar uns dias pra ficar dormindo sem sair da minha cama. Acho que eu tô muito triste. O pior é que todo mundo tá no casamento. Todo mundo presenciou aquela cena triste. Ai, eu não acredito que isso aconteceu logo comigo. Tinha que acontecer várias coisas mesmo pra me aprender. que eu acho que o Cassildo não é meu par. Não é... Acho que acabou por aqui mesmo. E o melhor que eu tenho... Ah, não. Cala a boca, cala a boca! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu preciso me desculpar. Eu preciso falar com você. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Você trouxe esse monte de ex-namorada pra cá pra fazer eu passar vergonha? Elas não são minha ex. Eu preciso conversar com você, meu bem. A gente precisa conversar. Aconteceu um engano. O que foi que aconteceu? Sim, elas não são minha ex. Como não? Elas falaram. São os ex do irmão dele. Hã? Sim, elas confundiram. Como vocês do Cassildo? Ex do Cassildo? É. Mas ele é o Cassildo. Como que você fala que é isso? Do seu irmão? Do meu irmão, aquele que mata geral. Ah, vi cruzes. Quanta mulher ele casou. Ele matou meu marido, matou o marido dela, dela e dela também. E o dela, de todos. Sim, ele mata todo mundo. Ele mata por hobby. Se aproxima, ele mata o namorado e depois fica querendo casar, sabe? Cassildo, seu irmão matou o marido de todas elas. Ai, caraca. Mas por que que você... Por que que todas elas estão falando que ele quer o marido delas e que ele tinha abandonado, tinha um filho, tinha não sei mais o quê? Como que você conseguiu se enganar desse jeito? Ah, porque eles são idênticos, né? Porque ela é uma boba. Olha a cara dela de boinha. Mas aí ele me mostrou o RG dele, né? Ele tá tudo certo, não é? Sim, eu mostrei minha identidade. Mostrei até meu sovaco pra ela também. É, o sovaco dele é tudo. Uma trocação é diferente. Então, duas pintas nele. Ah, entendi. Caraca, então quer dizer que foi tudo um engano, Cassildo? É tudo um engano. Eu tô bravo com você agora. Vou embora, tipo. Eu não quero nunca mais olhar na sua cara. Não, volta aqui, você tá maluco. Você fez eu passar mó verxame, mano. Eu fiz você passar? Oh, tem água aí? Tem água aí? Tem água? Caraca a boca aí, amiga. Eu quero água também. Água ali atrás, viu? Eu quero água, eu quero água. Não, vamos beber água lá no fundo. Ah, eu também quero. Deixa elas beberem água e vamos voltar então pra igreja, porque a gente não se casou ainda. Vem, vem. Vamos, vamos. Ai, caraca. Vem. Não acredito que você fez eu passar isso. Eu quero falar pra todo mundo que foi um engano, viu, Cassildo? Porque tá todo mundo, de certa forma, deve estar rindo da minha cara naquela igreja. Eu não acredito que você fez eu passar por isso, sério. Eu tô triste com você. Eu fiz você passar? Você não tem vergonha nessa cara, não? Foi você. Não tem vergonha? Vamos lá, então. Eu não vou falar nada, viu? Você que tem a sua família bagunçada. Pega, mano. Eu acho que elas estão vindo atrás, hein? Deixa elas assistirem o casamento agora também, né? Já que foi um engano. Então vai. Tem que deixar. Silêncio, silêncio, silêncio. Vai, Cassildo, pode ir na frente. Silêncio, a gente tá na casa de Deus. Vai, silêncio, vai. Vai na frente e explica pro pessoal o que aconteceu. E você pode ficar no banco, viu? Você e as outras... Oh, cadê o casamento? E aí, rapaziada? Então o negócio é o seguinte. É que houve um engano. Na realidade, essas ex-namoradas são do meu irmão. Entendeu? Meu irmão gêmeo. Aí houve um conflito aí. Mentiroso! Olha lá... Quem tá falando isso, mano? É lá fora, lá fora, lá fora, lá fora. É eu aqui, ó. É eu aqui, ó. Ah, ele tá fal... Ah, eu vou arregaçar esse maluco no meio. Não, 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 não. Não vai arregaçar nada, não. A gente precisa terminar de casar. Para, a gente precisa terminar de casar, Cassildo. Tá, vamos casar, vamos casar. Vai, vai, vai. Vai, vai, desce, 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 desce. É esse vagabundo aqui, ó. Cassildo, para! Vai, 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 vamos. A gente tem que casar. Vai logo, seu padre, irmã. Vamos começar o casamento do zero, vamos lá. Vai, vai, seu padre. Começa de novo. Ai, não. Você, Cassildo, como marido? Aceito. Para armar, até você morrer? Aceito. E você, Cassildo, aceita Cassildes como sua legítima esposa até sua morte? Ah, nem. Aceito. É o quê? Aceito. Ah, tá. Ufa, pensei que tinha escutado um aném. Por conta desse casamento? É, eu tenho. Mentira, tô brincando. Já tá de palhaçada, tá querendo morrer mesmo, né, minha filha? Já não basta atrapalhar de uma vez. Vamos lá. Então pode dar aliança para a noiva, podem colocar as alianças aí. Cadê a aliança? Cadê a aliança? Cadê a aliança, Cassildo? Cassildo, larga isso, você tá casando. Cadê a aliança? Peraí, eu tô tentando pegar aqui a aliança. Vai, antes que a igreja caia, que alguma coisa aconteça, porque do jeito que eu tô com sorte, capaz de alguma coisa atrapalhar. Acho que eu joguei no lixo. Ah, tá de palhaçada, né, jogou a aliança no lixo? Eu joguei porque você fez aquilo lá comigo, não, mas eu acho que deve estar... Toma, 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 toma. Ah, ela pegou do lixo aí, ó. Você aceita, Reu? É um casamento? Esse daqui é de noiva, cadê a douradinha? Não tem? Não tem. É, então vai ser essa aqui mesmo. Aceito, Cassildo. Você aceita? Aceito, tá aceitado. Então bora pra lua de mel. Falou, padre. Tchau, até mais. Que bora pra lua de mel, o quê? Tem a festa, maluco. Porra de beijar a noiva. Ah, é, verdade. Pronto. Ai, que bom. Ah, que bom. Nossa, por um momento eu pensei que eu tinha feito o gol do Brasil. Acabou, acabou, viu? Acabou, não tem comida não. Era só o casamento mesmo. Esqueci de avisar pra vocês. Corre, Cassildo, corre. Corre, que eu estou esperando comida. Ai, caralho. Eu não preparei comida nenhuma pra ninguém. Ai, meu Deus do céu. Vai, corre, corre, corre. Não fornei. Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci de contratar o buffet. Nossa, pera, pera. Acho que a gente despistou eles. Ou, acho que é melhor a gente levar uma comidinha lá pra eles, hein, Cassildo? Não vou levar comida nenhuma não. Deixei eles com fome. Mas eles são nossos convidados. Vai pegar feio. E aonde a gente vai pegar comida? Não tem uma comidinha na geladeira? Algum franguinho lá? Alguma coisa pra gente levar? Só pra ser, sei lá, um tiragosto? Ah, eu já sei. Se a gente levar o resto de ontem que sobrou do almoço? Não, Cassildo. Uma coisa mais elaborada. Vai aqui, ó. Vem cá, vem cá. Eu acho que aqui na lanche a gente deve vender alguma coisa. Pede pra eles frango. Vem cá. Ai, caraca. Eu esqueci do mais importante que era comida. Vamos levar um monte de sanduba e já era. Mas eu acho que não tem sanduíche essa hora não, viu? Será? Caraca. Acho que é melhor você pedir frango. Pede frango, frango, frango. Vai. E aí, moço. Me lança um frango, hein. Lançar um frango? O que, moço? Não vou lançar frango nenhum. Por que não, moço? Moço, pelo amor de Deus, moço. Um frango, moço. Tô no casamento. Pega isso aí logo. Nossa, vai. Pega, pega, pega. Dá o dinheiro. Na volta a gente paga. Corre, 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 Cassildo. Eu vou chamar a polícia. Ai, caraca. Esse é o casamento mais atrapalhado que eu já vi na vida. Vai, vai. Corre. Entendi. Ai, meu Deus do céu. Traz o frango. Ai, deixa eu ver. Eu não sei onde foi parar o bolo. Ai, tinha um bolo lá de cima e tudo mais. O bolo sumiu, Cassildo. Não precisa de bolo, não. Dá nada, não. Leva o frango. Leva o frango e passa de pessoa em pessoa pra ir comendo. Vai. E aí, rapaziada. Chegou o rango, hein. Chegou o frango. Aleluia, aleluia. É, o frango, o franguinho pra todo mundo. Deixa o frango aí pra... O frango assado, velho. Tá de estiração. Quem tá falando desse jeito? Quem tá reclamando? Tá achando ruim? É eu aqui, ó. É eu aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu aqui, ó. Mexendo aqui, ó. Aí, ó. É o padre? Tô dando aqui pros lados, pra trás. Não, aqui, mexendo aqui, ó. Esse filho da mãe aqui, ó. Vamos matar ele aqui, ó. É eu aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, filho da mãe. Para de reclamar. Tá achando ruim? Tá achando ruim? Compre um rango melhor, então. Vou quebrar tudo aqui, ó. Eu vou quebrar todo esse banco aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu casamento tá sendo o casamento mais atrapalhado que eu já vi na vida. Eu não acredito que eu tô passando por isso. Ô, Cacildo, já deu frango pra todo mundo? Deixa eu só matar ele, pronto. O que você fez com ele, Cacildo? Ele foi abduzido por alienígenas. Vamos dar o fora daqui, meu Deus do céu. Se faltou mais louco, eu já me ensinei quando você é aqui. Vamos dar o fora daqui, vai. Ai, caraca. Vem, 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 vem. Meu Deus do céu. Esse é o casamento mais estranho que eu já vi na vida. Tem que ser logo meu. Cadê você, Cacildo? Ah, eu tô comendo junto com os convidados aqui, ó. Não, deixa eles comerem. Vamos embora. Vamos cascar fora daí. Eles vão pedir coisa pra beber. Não tem nada pra oferecer. Ferrou, mano. Vamos embora. Meu Deus do que você tá fazendo? Tô comendo. Olha aqui. Vamos, 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 vamos sair daqui. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu finalmente casei com... Elas estão indo embora. Tchau. Eu não acredito que eu finalmente casei com o Cacildo. E dessa vez nada deu errado. Eu tô até com medo de chegar em casa e alguma coisa acontecer. Ai, ai. Esse é o casamento mais atrapalhado que eu já vi na vida. É o casamento mais atrapalhado que eu já vi na vida. É o casamento mais atrapalhado que eu já vi na vida. É o casamento mais atrapalhado que eu já vi na vida.